A gente fica mordido, não fica dentilar o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido Não fica dentilar o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso Com medo de te transpassar A gente fica mordido, não fica dentilar o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso Com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E couro tudo na linha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E couro tudo na linha de mão do meu coração Oh 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 A gente fica mordido, não fica dentilar o teu jeito de olhar Me lembro do beijo em meu coração Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso Com medo de te transpassar Com medo de te transpassar O que era mais normal de alguns versos Peguei até o que era mais normal de nós E couro tudo na Mazinha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós E colo tudo na malinha de mão do meu coração E colo tudo na malinha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 Deixa eu bagunçar você